A casa da pluma e ela foi se arrumou O barco vai ser de mim, quem? Hoje não vai ter futebol! E agora são duas naves em São Paulo City Se não ganhar eu e o parceiro não perder o limite O meu equipado, o bolso cheio, eu vou pegar o seu Onde de gelo, o pão verde, a barulha, o céu Eu pensei que hoje eu vou dormir, hoje eu vou mexer à frente Mas não me detenho a cama sem o lembro Tirar a cama, batir na vida, viajar Hoje eu tô te relacionado, dentro do meu diálogo Coração, não bate, dá todo o meu diálogo Hoje eu tô te relacionado, batir na vida, o pão verde, a barulha O pão verde, a barulha, o pão verde, a barulha, o pão verde, a barulha Hoje eu tô te relacionado, hoje eu tô te relacionado Hoje eu tô te relacionado, hoje eu tô te relacionado Hoje eu tô te relacionado, hoje eu tô te relacionado